As meninas que gostam de jogar futebol receberam uma visita e tanto especial nesse final de semana. Foi a jogadora da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Formiga. Ela deu palestra no Instituto Francisco Faria, o Instituto Chico Faria, para as meninas que curtem o esporte. Miraildes Maciel Mota, mais conhecida como Formiga, é a única jogadora de futebol feminino que participou de todas as edições dos Jogos Olímpicos desde que o esporte foi incluído na competição. Enfrentando grandes dificuldades ao longo da carreira, Formiga hoje em dia é ídolo de muitas meninas que sonham chegar onde ela chegou. Fico até um pouco emocionado assim, porque eu vejo, eu sei que tem muitas meninas aqui que tem um sonho que eu sempre tive, né? De ter um espaço para jogar, de poder mostrar para o mundo o meu talento, o dom que Deus me deu. E eu fico maravilhada em saber que muitas aqui realmente, não tem só eu como exemplo, mas sim com mais demais, né? E feliz de poder passar essa coisa positiva para elas. Para Formiga, o futebol feminino hoje tem um suporte bem melhor do que o do seu início de carreira, como por exemplo, o do projeto Gol de Placa. É o que eu venho sempre falando para as meninas até da base, né? Vocês hoje estão pegando a vaca um pouquinho bem gordinha, né? De quando eu peguei era só o osso, mas tudo isso vale o esforço, né? Saber que a modalidade ela vem evoluindo, mesmo sendo pouca, mas vem evoluindo, vem crescendo. Onde você encontra parceiros que te dão essa estrutura, que faz com que elas continuem realmente acreditando no seu sonho. Então, isso aqui, os parceiros estão de parabéns, a própria FIFA também de estar junto, né? Com esse projeto aqui, de saber que tem jovens que realmente querem ser alguém na vida e eles dando essa oportunidade. Quem dera eu, se quando eu comecei realmente e estivesse tudo isso, talvez, até a minha caminhada, né? Até onde eu cheguei hoje, talvez eu já tinha até parado já, na verdade, né? Mas é na dificuldade realmente que a gente acaba valorizando muitas coisas. Aos 16 anos, Formiga estreou pela Seleção Brasileira, disputando o Campeonato Mundial. Em seu currículo, ela possui seis Copas do Mundo e seis Olimpíadas. Porém, aos 38 anos, Formiga pretende se aposentar. Ela foi anunciada já, eu saio da Seleção em dezembro agora. Claro que eu acredito que vai ter algum jogo, fevereiro, março, não sei, estamos ainda estudando datas para ter um jogo oficial, né, despedida. E sai dois passos para, quem sabe, os carinhas novos que tem, que possam estar amanhã mais tarde, estar na Seleção Brasileira. Mas eu vou continuar jogando bola ainda. Só vou sair da Seleção, mas acho que eu aguento mais uns quatro anos. O projeto Gol de Placa, que oferece futebol para meninas de diversas cidades aqui no município, firmou uma parceria com a FIFA, que pretende cada vez mais divulgar o esporte na cidade. Então, a gente não está pensando só no Gol de Placa, mas o Gol de Placa está proporcionando isso, e a gente está vendo isso hoje aqui com a galera que está comparecendo, e o nosso objetivo é esse, para que outros projetos, outras escolinhas também, consigam aumentar o seu número de meninas, para que a gente possa desenvolver esse esporte na cidade. Formiga ainda deixou um recado para as atletas e para os pais, que são fundamentais no desenvolvimento da carreira. O sonho, ele só se acaba quando a gente desiste, né. E eu sei que se você desistir aí mesmo, você não vai conseguir realizar. E os pais, lógico, tem que estar apoiando, ajudando em todo momento. Mesmo que a gente saia de casa e quebre a cara, mas a gente tendo a certeza que nossos pais vão estar lá para nos abraçar, e isso só nos dá mais vontade antes de voltar e continuar brigando pelo nosso sonho. Então, que vocês aí possam incentivar os seus filhos, e vocês acreditarem realmente no que vocês querem e a luta. Para as meninas que assistiram a palestra de Formiga, é maravilhoso poder estar tão perto de quem elas são fãs. É maravilhoso, porque é uma pessoa que é a inspiração para a gente que joga futebol, ainda mais para as meninas. A gente tem como exemplo fundamental, e ela está tão perto da gente, a gente sente um pouquinho do nosso sonho ali sendo realizado. Eu estou muito feliz, porque sempre foi um sonho conhecer as meninas da seleção brasileira. E eu sempre gostei de jogar futebol, desde pequena. Desde nove anos eu jogo futebol na rua, com os meninos. Aí eu tive a oportunidade de jogar aqui e fiquei muito feliz. Agora a oportunidade de estar com a Formiga, né? Estou muito feliz por isso.